A valorização da arte e da expressão criativa em um mundo sem tecnologia moderna. Em um mundo sem tecnologia moderna, a valorização da arte e da expressão criativa desempenham um papel significativo. Aqui estão algumas razões pelas quais isso é importante. Expressão individual. A arte e a expressão criativa permitem que as pessoas se expressem de maneiras únicas e autênticas. Elas oferecem um meio de comunicar ideias, emoções e experiências pessoais, permitindo que as pessoas se sintam ouvidas, compreendidas e conectadas com os outros. Preservação da cultura e história. A arte tem sido uma forma importante de preservar a cultura e a história de diferentes comunidades ao longo do tempo. Em um mundo sem tecnologia moderna, a valorização da arte tradicional e indígena pode ajudar a manter viva a riqueza cultural, transmitir tradições e conhecimentos ancestrais para as gerações futuras. Inspiração e reflexão. A arte e a expressão criativa têm o poder de inspirar e provocar reflexões. Elas nos permitem explorar novas perspectivas, desafiar normas estabelecidas e estimular nossa imaginação. Através da arte, podemos questionar, aprender e encontrar significado em nossas vidas. Conexão emocional. A arte tem a capacidade de evocar emoções profundas e criar conexões emocionais entre as pessoas. Seja através de música, pintura, dança, escrita ou qualquer outra forma de expressão, a arte nos permite experimentar e compartilhar emoções, conectando-nos com os outros em níveis mais profundos. Fomento da criatividade e inovação. A valorização da arte e da expressão criativa estimula a criatividade e a inovação em outros aspectos da vida. Através da exploração artística, podemos desenvolver habilidades de pensamento crítico, resolução de problemas e abordagens não convencionais. Essas habilidades são transferíveis para outras áreas da vida, promovendo a descoberta e o progresso. Bem-estar e saúde mental. A participação em atividades artísticas e criativas pode contribuir para o bem-estar e a saúde mental. A arte tem sido reconhecida como uma forma terapêutica de expressão, ajudando a reduzir o estresse, melhorar o humor, promover a autorreflexão e aumentar a autoestima. A valorização da arte em um mundo sem tecnologia moderna pode proporcionar uma saída valiosa para o autocuidado e o equilíbrio emocional. A valorização da arte e da expressão criativa em um mundo sem tecnologia moderna é essencial para o florescimento humano, o enriquecimento cultural e a conexão com nossa essência criativa. Ela nos convida a explorar nossa individualidade, compartilhar nossas histórias e contribuir para a beleza e a diversidade do mundo ao nosso redor.